O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira para esclarecer a conduta dele em relação aos ataques de 8 de janeiro. E o Bruno Pinheiro acompanhou. O depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal durou pouco mais de duas horas na manhã desta quarta-feira aqui em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes havia determinado esse novo depoimento no inquérito do 8 de janeiro. Jair Bolsonaro como incentivador dos atos da invasão aqui no Congresso Nacional, na Suprema Corte e também no Palácio do Planalto. No dia 11 de janeiro, Jair Bolsonaro chegou a compartilhar um vídeo nas redes sociais novamente sobre o sistema eleitoral, sobre as eleições. Diante disso, o Ministério Público entendeu que Jair Bolsonaro estaria incentivando os atos nas redes sociais. Naquela época, Jair Bolsonaro estava em Orlando, nos Estados Unidos, onde ficou aproximadamente 90 dias após o depoimento desta quarta-feira, os advogados de Jair Bolsonaro revelaram o que Jair Bolsonaro respondeu à Polícia Federal, alegando que houve um erro na hora de compartilhar as imagens. O depoimento de hoje veio em resposta à convocação do Supremo Tribunal Federal nos atos de uma representação feita pelo Ministério Público Federal que visava apurar uma postagem feita pelo ex-presidente Bolsonaro no dia 10 de janeiro a respeito do manvídio produzido por um procurador do estado de Mato Grosso, onde ele coloca a questão de urnas em relação ao princípio da publicidade. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal, isso está documentado, foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só foi, só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Sequer o presidente sabia, havia percebido que havia se postado, referido o conteúdo. Assim que alertado, apagou o vídeo. Jair Bolsonaro se colocou à disposição da Polícia Federal para ser ouvido em outras situações, em outras oportunidades. Esse já foi o segundo depoimento de Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal após retornar de Orlando nos Estados Unidos. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Mais opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Roberto Mota, aqui nos fazendo companhia também. Mota, começo então com você. Boa noite, bem-vindo. Queria te ouvir a respeito da possibilidade de Bolsonaro se tornar inelegível, se essas chances estão crescendo, porque esse foi o segundo depoimento que ele prestou à Polícia Federal, lembrando que o primeiro foi no começo de abril, naquelas investigações que apuram a entrada irregular de joias sauditas aqui no Brasil. Ele também está envolvido em ações, outras ações no STF, 16 ações no TSE. A mais emblemática é a que envolve aquela reunião como embaixadores. Você acredita que essa possibilidade de inelegibilidade está ficando cada vez mais concreta? Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel, Kobayashi, nossa audiência. É o que tudo indica, Lívia. Há um enorme desejo por parte de algumas pessoas de tirar o presidente Bolsonaro do jogo eleitoral, custe o que custar. Se não for nesse inquérito, vai ser em outro. Se não for no outro, vai ser em outro. Em algum lugar deve existir um placar listando os inquéritos nos quais o presidente Bolsonaro está sendo investigado e apostas estão sendo feitas de qual desses inquéritos é que vai dar o resultado de tirá-lo do jogo eleitoral. Esse inquérito, no qual o presidente prestou depoimento agora, diz respeito à investigação sobre os atos de 8 de janeiro. Mas no 8 de janeiro o presidente estava fora do Brasil e em silêncio. Inclusive, foi muito criticado por vários setores por não falar nada, por se manter em silêncio. E na avaliação, aparentemente, algumas pessoas ligadas à investigação, uma postagem feita pelo presidente no dia 10 de janeiro o ligaria aos atos de 8 de janeiro. Mas a postagem foi feita depois dos atos. Como é que essa postagem caracterizaria o presidente como autor intelectual se ela foi feita após o 8 de janeiro? É um mistério. No seu depoimento, o presidente disse que a postagem foi feita inadvertidamente, que ele compartilhou sem querer quando tentava salvar o vídeo. É uma explicação clara, mas ela não vai servir para aquelas pessoas para as quais nenhuma explicação é suficiente. Nenhum inquérito é suficiente. A única coisa que vai satisfazer essas pessoas é tirar o presidente do jogo. E aí até ausência e silêncio servem para incriminar. Pois é, Nelson Kobayashi, a análise jurídica dessa justificativa de Jair Bolsonaro à Polícia Federal, publicizada pela defesa, se os advogados concederam uma entrevista. Então, segundo ele, Jair Bolsonaro alegou que compartilhou sem querer que estava tentando salvar esse vídeo e fez isso enquanto estava no hospital sob o efeito de medicamentos. Do ponto de vista jurídico, essa é uma justificativa consistente? Uma justificativa que tende a isentá-lo de qualquer conexão com os atos do dia 8? Pois é, né? É uma estratégia muito interessante, na verdade, de alegar que estava sob os efeitos de medicamento. É claro que isso pode ser até comprovado com o prontuário médico, com o receituário, com as provas de que, de fato, ele estava tomando medicamentos que alteram a capacidade de discernimento. Mas eu acredito que não seja, por exemplo, um bom argumento do ponto de vista político, na verdade. Eu acho que não pega bem. Ele não precisa, na verdade, se utilizar desse argumento justamente porque, como o Mota já disse, como é que um vídeo que é postado no dia 10 incentiva alguém a fazer algo no dia 8? O nosso sistema de tempo cronológico não autoriza isso, né? Até porque, para que ele seja responsabilizado pelos atos do dia 8, é preciso provas de que ele tenha induzido, que significa dar a ideia de um fato criminoso, instigado, que significa reforçar a ideia de um ato criminoso, ou auxiliado, que significa dar meios materiais para a prática e execução do ato criminoso. E nada disso seria possível fazê-lo de maneira retroativa. Ninguém dá ideia a alguém fazer algo que já fez, ou dá materiais para alguém fazer algo que já fez. Enfim, é uma coisa muito mais simples de se resolver, na minha opinião.